Oi amores, estou de volta, dessa vez para fazer a resenha do tio Nétio Ginseng, esse aqui Pelo que eu estava pesquisando sobre essa raiz Ela ajuda no crescimento e no fortalecimento do fio Porque quando ela é aplicada no couro cabeludo Ela é capaz de devolver os nutrientes que faltam para esse cabelo Então quando isso acontece, ajuda a fortalecer o cabelo com o tempo que você está usando E deixa o cabelo totalmente forte E repõe as vitaminas que o cabelo precisa também E ajuda na prevenção da queda Previne caspa também Então é uma raiz, o ginseng é uma raiz que é mais anti-inflamatória também E eu estava olhando a foto dele, lembra bastante aquela raiz que a gente usa também Na culinária, que é a... Como é que é o nome daquela raiz? Ai, que mãe Cereal Aquela raiz que parece com o ginseng que eu te falei Raiz? Ah, gengibre? É Lembra muito o gengibre pela foto que eu estava olhando Então hoje eu vou fazer a resenha desse tio Nétio O principal componente dele, como acabei de explicar, é o ginseng Uma raiz chinesa que auxilia muito no cabelo, forte no crescimento, tá? Fortalecimento do bulbo capilar Eu tenho usado ele no meu cabelo e eu estou deixando ele 5 minutos no meu cabelo O que eu percebi é que esse daqui, diferente do outro tio Nétio, que já tem resenha no canal É um vídeo bem antigo O que eu tinha usado, ele tinha embalagem verde e o cheiro do mel, porque todo tio Nétio tem um cheiro muito específico de mel O cheiro do mel, para aquele que tem embalagem verde, fica no cabelo por 3, 4 dias Esse aqui, ele não deixa o cheiro do mel ficar no cabelo, tá? Eu deixo ele agir 5 minutos no meu cabelo, antes de enxaguar E aí só depois eu enxago e uso o shampoo que eu estou usando depois dele Eu estou usando esse como shampoo base Eu lavo com ele duas vezes Deixo 5 minutos da primeira vez, da segunda vez eu só lavo normal Porque como vocês podem ver, ele é um shampoo que ele não é transparente, né? Então ele não tem um poder de limpeza muito profundo Então eu lavo duas vezes com ele e depois aplico esse daqui E faço o tratamento que tiver que fazer no dia Esse daqui, ele tem geléia real, gínsegi, aloe vera, urtiga, camomila, bardana e jojoba Tudo que contém nesse shampoo aqui é para hidratar profundamente Regenerar o cabelo e revitalizar o cabelo que está fraco e quebrando O valor desse shampoo foi R$26,00 e um pouquinho aqui na minha cidade Eu achei ele em farmácia Vocês encontram em farmácia, em casas de cosméticos em geral Alguns mercados geralmente também vocês encontram Mas em mercado é mais difícil achar Gente, eu gosto muito do resultado desse produto no meu cabelo Sempre eu estou testando, eu não usei todos O que eu sempre usava, o Tio Net, o que eu sempre usava era o da embalagem verde, como eu já falei E ele eu tinha um resultado muito bom Então como eu já gostava do resultado dele, eu não me permitia testar nenhum outro Só que dessa vez que eu fui comprar, eu não achei a embalagem que eu sempre compro Então eu resolvi testar esse E eu tenho gostado Um dos pontos que mais me chamou a atenção, que vai ajudar bastante quem não gosta de cheiro forte O produto, é que ele não deixa o cheiro do mel no cabelo Não deixa Então isso é bem bacana, porque o outro, na embalagem verde, o cheiro fica 3, 4 dias Não pode bater o vento que está cheirando a mel Então esse daqui, ele promete dar um resultado super bacana Antiqueda e regenerar o bulbo capilar Fortalecendo o cabelo de dentro para fora Quando você está com queda, você tem que estar fazendo exatamente isso Usando produtos que vai fortalecer a raiz do cabelo, para o cabelo parar de cair Então você usa shampoos que fazem esse tratamento antiqueda Eu estou testando esse E você pode também estar testando, gente, tônicos de várias, diversas marcas O importante é que seja antiqueda Então é isso, depois de um mês eu venho falar o que eu achei, se cresceu, parou de cair e tudo mais Eu percebi já que ficou mais forte e parou de cair Então eu fico por aqui, espero que esse vídeo ajude vocês E eu quero indicar esses shampoos Tionet Se você nunca usou, testa, que eu tenho certeza que você vai ficar fã Se inscreve no canal, deixa o joinha para mim Me fala aqui nos comentários qual o Tionet você usa Tem o Tionet de camomila que é para quem é loira Porque ele ajuda a clarear o cabelo naturalmente Tem vários, então dá para você escolher um adequado para o seu tipo de cabelo Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau